Olá pessoal, meu nome é Prika Rangel, bem-vindos ao meu canal! Oi, oi gente! Se você tá acompanhando aí os vídeos, viu que eu já postei, se não viu ainda, não assistiu, corre lá assistir de como criar uma conta gratuita no Gmail, como criar um canal no YouTube, como criar uma conta no Google AdSense e agora eu vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu uso pra editar vídeos. São três, na verdade, eu vou citar o nome deles, mas eu vou explicar mesmo mais o InShot, que é o que eu mais uso atualmente. Pode ser que um dia eu venha ter aí um computador bom e aí eu venha estar baixando um editor de vídeo diferente, sei lá, mas no momento eu estou usando o InShot. Ele é bem facinho de usar, eu vou mostrar pra vocês vários truquezinhos que tem pra vocês entenderem, é bem facinho, então vem comigo! Vamos lá, pessoal! Já editei alguma coisa no comecinho do canal com esse Splice, alguma coisinha no KineMaster, mas atualmente eu uso o InShot. E eu vou mostrar pra vocês como editar vídeos no InShot e vocês vão ver que é bem facinho. Vamos lá! Primeiro, você baixa o aplicativo no seu celular, vai no Apple Store, no Play Store, digite InShot e aí vai aparecer o aplicativo editor de vídeos, que é esse aí. Você baixa ele, abre a tela, né? E é esse o layout do InShot. Você vai ter aí três opções, colagem, foto ou vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que funciona um pouquinho da colagem. Nessa opção, você escolhe várias fotos e faz uma montagem. Você dispõe as fotos conforme você quer. Geralmente, a gente usa pra colocar no Instagram ou até mesmo no Facebook. Mas aqui eu vou mostrar bem por cima, porque o nosso foco é a edição de vídeos. Então, vamos para o próximo, que seria foto. Aqui você também consegue trabalhar a foto pra postar depois no Instagram e Facebook. Mas o nosso foco é a edição de vídeo, então vamos para o vídeo. Nessa tela, você vai ter a opção de novo, criar um vídeo novo. E essas três opções abaixo são rascunhos. Ele salva rascunhos também, é bem interessante. Quando você clica em vídeo, você vai pra galeria de vídeos que você tem salvo no seu celular. E você vai selecionar um vídeo pra gente começar a edição. Na parte superior da tela, você vai ter as opções de vídeo, foto ou todos. Geralmente, eu uso todos, porque às vezes eu quero aplicar alguma foto também na edição do meu vídeo. Então, eu já busco ali. Com o vídeo já selecionado, nós vamos retirar primeiro essa marca d'água aí do InShot. Você pode deixar, mas geralmente eu tiro, porque eu acho que fica mais bonitinho sem. Daí, pra tirar a marca d'água, clica em cima desse InShot, vai aparecer essa tela, remover esta vez. Às vezes, você tem que assistir um vídeo, mas no meu caso não, é só clicar em cima e já tá ok. Nessa barra de ferramentas, aí embaixo, à esquerda, vai ter Canvas, opção Canvas. É onde você vai selecionar o formato do seu vídeo. Que pode ser quadrado, pode ser na horizontal, pra TikTok, mas geralmente, usamos pro YouTube o formato 16.9, que é esse aqui. Bom, selecionado o formato, na parte inferior esquerda, tem um sinalzinho de mais com um quadradinho vermelho. Aí, você clica nele pra escolher mais fotos ou vídeos. Você vem nessa opção, e aí você vai escolher pra acrescentar vídeo de introdução, igual esse que eu coloquei, ou outra parte, continuação do vídeo, que você já gravou e vai editar. Pra recortar as partes que você não quer, você clica no vídeo, aí vai aparecer essas duas barrinhas brancas em volta aí. Aí, você clica segurando nela, você consegue recortar, você traz pra frente ou pra trás, você tira um pedaço do vídeo com esse movimento dos dedos. Ou, então, você pode vir na tesourinha, logo acima na barra de ferramentas, e aí você puxa também, selecionando o dedo nessas setinhas brancas aí com a flechinha, e aí você consegue recortar o seu vídeo. Nessas opções, tem como você cortar ou dividir o vídeo. Aí, ao invés da sua opção, você vai fazendo o teste, que você vai se habituando certinho esse aplicativo. Vamos supor que você corta ou faz um ajuste errado, e você não quer, você quer voltar ao passo anterior. Aí, tem essas flechinhas aqui acima, que ou você volta e desfaz, ou você passa pra frente e volta no que você tinha feito. Já nesses quadradinhos entre os vídeos, você tem aí a opção de transição, que você pode fazer de forma simples, né? Eu, geralmente, uso simples, mas você pode fazer de umas formas diversificadas aí. Tem alguns que são pagos, e alguns não. E aí, você controla também a velocidade, se você quer que abre rápido, que faz a transferência, a transição rápida ou não. Agora, vamos pra segunda opção aí da barra de ferramentas, que seria a música, mas tem três opções. Tem o microfone, que você pode fazer áudios em cima de vídeos ou de fotos, assim como eu tô fazendo agora pra explicar pra vocês. Daí, você grava a sua voz, se não ficou bom, você vem nessa flechinha, e ele vai voltar pra você regravar. Ou, se não, você vai dar um check, que ficou ok, tá tudo certo. Ou um xizinho, você cancela essa gravação e refaz outra. A gravação você também controla, você consegue puxar, né? Cortar, fazer cortes, mudar de posição de acordo com o que você preferir. Já nessa posição aí do meio, são os efeitos. Você pode escolher, você clica em cima, né, do efeito, vai mostrar o áudio, e você coloca o usar. Você vai ter vários efeitos de sino, de campainha, de palmas, e aí você escolhe aqueles barulhinhos que a gente pode colocar no vídeo, na edição. Os efeitos também dão pra controlar, pra editar eles, né, você pode colocar no volume mais baixo, né, nessa setinha. Você pode encurtar, você pode fazer ele desaparecer aos pouquinhos, nessa função desaparecer. É bem legal de mexer. E agora, lá no cantinho, na função canções, você vai ter várias músicas que o próprio aplicativo te disponibiliza, né, tem umas musiquinhas bem legal. Daí você clica pra ouvir ela certinho, baixa nessa nuvenzinha, né, com a seta, e aí se você resolver usar, você vai clicar em usar. Só que não esqueça de copiar esse link aqui com o nome da música, o autor, porque tem direitos autorais em algumas. Além dessas músicas que o próprio aplicativo já te disponibiliza, tem como você importar música, né, do iTunes ou de outro telefone, e tem essa opção de extrair áudio do vídeo. Eu tenho vários videozinhos com sons já diferentes, e são em vídeos, na verdade aqui são as fotinhas, mas tá em vídeo. E aí eu posso extrair. Aqui esse primeiro é da risadinha. E aí, ó, tem o volume da risadinha, né, o som da risadinha. Daí eu posso recortar aqui onde está. E durante o meu vídeo, eu extraio só o áudio daquele outro videozinho, que são curtinhos. Dos vídeos que eu irei postar futuramente. Então é isso. Vamos supor que eu quero movimentar, eu clico nele também, ó, trago pra frente, pra trás, pra onde eu quiser, eu coloco na posição. Vou postar futuramente. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Colocar também extração de áudio. A terceira opção da barra de ferramentas, a gente tem as figurinhas. Clicando lá, você vai ter a opção de figuras ou letras, mas vamos trabalhar com as figuras. Nessa setinha amarela, são as figuras, os efeitos que tem do próprio aplicativo. São figurinhas em movimento. São bem bacanas pra usar durante a edição do vídeo. Tem figurinhas já prontas pra like, pra se inscrever. Aí você pode escolher uma. E ali também você consegue controlar o tempo, né, de duração dela no vídeo, na edição do vídeo. Você pode recortar. Você pode controlar a velocidade com que ela entra. Se ela vai abrir uma imagem, se ela vai de lado. Aí você consegue editar. Depois da setinha amarela, tem os emojis que você escolhe qualquer um. Tem outros efeitinhos que você pode baixar gratuitamente. Como esses aqui que você pode adicionar no seu vídeo pra ficar mais bonitinho, né. Tem também a galeria de fotos. Essa opção de você ir na sua galeria de fotos buscar alguma imagem. Eu já tenho salvo essas de se inscrever, de deixar o like, o arroba do seu Instagram. Várias fotos que você já pode deixar no jeito pra colocar na edição do seu vídeo. Às vezes pra mostrar um lugar e até mesmo esses links aí de encerramento. Dá pra colocar vários. Tanto emojis, como fotos, como letras, um sobreposto ao outro. No quarto item da barra de ferramentas, é um T, né, que significa texto. Onde a gente pode produzir e escrever alguns textos pra colocar na edição do vídeo. Você pode escolher letras, o formato. Ou você pode escolher com fundo, assim, colorido. Tem várias opções. O texto você também consegue controlar a duração de tempo que ele vai ficar no seu vídeo, né, na edição. Esses itens na parte inferior da tela, você consegue controlar a cor das letras. E se você quer fundo ou não. Tem também a opção de mudar o formato das letras. Você escolhe qual é a fonte da letra que você quer escrever o seu texto na edição. E por último, tem a forma de você escolher como esse texto vai entrar na edição. Se vai ser tremendo, se vai ser girando. Aqui embaixo tem várias opções de como você queira. E tem como controlar também a velocidade nesses itens acima. Na quinta opção da barrinha de ferramentas, nós temos os filtros. Que você pode escolher tanto efeitos pro vídeo. Que tem várias opções aí, como tela antiga, tremendo e outras mais. Daí a gente tem a opção de filtros também da imagem. Mais claro, mais escura. Você consegue trabalhar aí a saturação, a claridade, o brilho. Aqui em ajuste. Aí você consegue pra mais, pra menos. Você vai controlando nessa setinha. Na tesourinha aqui na barra de ferramentas, tem como fazer o corte manual, como eu já tinha explicado no começo. E se você clicar no vídeo e segurar um pouquinho, aparece ele em formatos assim de quadradinhos. Onde você pode deletar, ou você pode trabalhar com o som deles também, ou volume de som. Nessa barrinha é mais fácil. E o legal é que quando tá nessa posição dos quadradinhos, se você segurar em cada um deles, você consegue mover eles de posição, você troca o vídeo de lugar. Tem também a opção de velocidade, onde você ajusta pra mais ou pra menos. Você pode acelerar o seu vídeo, ou deixar ele de forma mais lenta. Nessa opção da flechinha, é a opção de girar o vídeo se você precisar no caso. Mas a gente deixa assim normal. Tem também na barra de ferramenta, essa imagem que parece um floquinho de neve. Quando você clica nele, você pausa a imagem como se fosse uma foto. Daí você pode trabalhar essa imagem. Você vai lá no canvas, no zoom, você pode dar um aumento nela. Você pode ir em filtros, e aí colocar a imagem, por exemplo, em preto e branco. E no vídeo vai ficar assim, um vídeo correndo normal. E aí, dá essa pausa de uma foto em preto e branco mais ampliada. Esse é um efeito legal que você pode usar na sua edição de vídeo também. No último item da barra de ferramentas, são configurações onde você define a resolução do seu vídeo. Eu geralmente deixo nessa. No canto superior direito, tem esse quadradinho com uma flechinha, que é a opção salvar. Você vai clicar aí, e ele vai começar a carregar o seu vídeo. Toda a sua edição de texto, de efeitos, de foto, de gravação de áudio, tudo que você fez, vai estar carregando no vídeo. Detalhe importantíssimo, você não pode sair dessa tela enquanto não carregar 100% do seu vídeo, porque senão você perde ele todinho. Assim que carregar o 100% do seu vídeo, sempre vai vir um comercial. Às vezes de 5 segundos ou mais. Aí você assiste, espera, aguarda, e clica no xizinho. Concluído o salvamento do seu vídeo, você vem nessa flechinha esquerda, clica novamente na flechinha, e você vai ter as opções. Pode descartar, ou rascunho. Pra confirmar que o seu vídeo foi salvo, você vai na sua galeria de fotos, e ele vai estar lá. Prontinho pra você subir pro YouTube, ou Instagram, qual você preferir. Gente, lembrando sempre que, pra subir um vídeo pro YouTube, lá na opção Canvas, você tem que ir na opção 16.9, que é o formato do YouTube. Já se você quiser para o Instagram, o vídeo para o Instagram, você tem que ir nas opções do Instagram, que é esse 1, 2.1, ou 4, 2.5, tá? Eu espero que todos tenham entendido, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou responder a cada um com muito carinho. Facinho, né pessoal? Então não perca mais nenhum vídeo, que o próximo vídeo que eu vou estar fazendo aqui pra vocês, é explicando 6 dicas de como subir um vídeo pro YouTube. Dicas importantes, hein? E se você gostou do vídeo, já deixa um joinha pra mim, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário se você está gostando do vídeo, e ative o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que eu irei postar futuramente. Então é isso, beijos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!